O blog Alvaro Neves está aqui com o vereador ADR, é o vereador representante do 2º Distrito. É da onde essas pessoas, esses trabalhadores que estão aqui hoje na praça, em frente à Prefeitura, reivindicando os seus direitos. Vereador, hoje teve uma reunião com o prefeito lá em cima. Como ficou essa reunião? O que aconteceu? Pode nos passar alguma coisa? Na verdade, nós não chegamos a conversar com o prefeito. Nós se reunimos com o secretário de governo, nós se reunimos, chamamos os vereadores, para nós chegarmos ao denominador sobre a situação que está acontecendo com as duas feiras de tabuixo. Hoje, eles estão querendo, não querendo não, tiraram a feira de tabuixo, na onde o local que já trabalha há 4 anos, e jogaram na orla de tabuixo. Aonde ali, quem fez isso de uma forma muito irresponsável, não conhece a orla de tabuixo, não conhece o tabuixo, sabe que a tabuixo é uma orla aberta, onde o vento ali é muito forte, e jogaram os feirantes ali de uma forma desumana, de uma forma covarde, para acabar com a nossa feira. Mas, eles vieram até aqui, parabéns para todos os feirantes, parabéns para todos de lá, e os vereadores, que se uniram por essa causa. Agora, qual vai ser o próximo passo? Vocês conversaram com o secretário de governo, Miguel Alencar, não é isso? O Miguel Alencar, o que ficou programado para os passos futuros? Então, nós vereadores, vamos conversar com o secretário, no próximo dia, bem provável amanhã, e quinta-feira, nós vamos pegar uma baixa assinada dos feirantes, porque os feirantes vão ali, eles estão alegando que os feirantes estão correndo risco, por causa da rodovia, logo em cima, e nós vamos pegar uma baixa assinada dos feirantes, e os feirantes se responsabilizando pelas suas vidas, porque eles estão ali para trabalhar, mas já estão ali há quatro anos, que nunca teve um acidente, então, nós vamos sentar com o secretário, vamos sentar com os feirantes, para nós chegarmos no denominador, então, na quinta-feira, se eles permanecem no local, se eles não permanecem, mas eu tenho certeza que o nosso prefeito aí vai ter a sensibilidade, e vai retornar à feira para o local onde nunca deveria ter saído. Vereador, eu quero te parabenizar, você é um vereador de primeiro mandato, mas a gente está vendo que você é um vereador que luta pela sua comunidade. Você está de parabéns, o vlog lhe parabeniza pelas suas atitudes e os seus posicionamentos. Tá ok?